Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui responder algumas perguntinhas que vocês me deixaram lá na minha fanpage e fiz um post pra vocês, falando pra vocês me deixarem perguntinhas relacionadas à gravidez, a bebê e tudo nesse tema e eu vou selecionar algumas e responder pra vocês então, bora lá conversar Rafa Buriosa perguntou Babi, eu gostaria de saber se quando você soube que estava grávida rolou algum tipo de medo, referente a tudo e queria saber se você imagina como será a sua vida depois que o Henrique vier ao mundo e se você achava que poderia ter chance de ter gêmeos um beijo e a gente ama muito, vem Henrique um beijo, sua linda, hashtag vem Henrique então, gente, quando eu soube que eu estava grávida não rolou nenhum tipo de medo porque eu estava planejando a gravidez já, sabe? não foi uma coisa que me pegou de susto, assim e é lógico, a gente tem medo, assim é um recém-nascido, ele depende de você tipo, como que eu vou dar banho? como que eu vou me encar, meu Deus, eu preciso, sabe? bom, como que eu imagino a minha vida quando o Henrique nascer eu acho que vai ser, tipo, mil vezes melhor eu não vejo a hora de ter Henrique nos meus braços, gente uma coisa que eu estou muito ansiosa com certeza as coisas vão continuar, o blog, o YouTube porque eu não sei como que vai ser a postagem enfim, quando ele nascer realmente eu vou tentar deixar alguns vídeos planejados pra vocês mas eu sei que com certeza vocês vão querer logo ver tudo do Henrique então eu não sei como que eu vou fazer ainda minha vida vai melhorar, vai ser muito mais alegre, feliz eu não vejo a hora, gente na minha família tem um caso de gêmeos porque assim, você tem que ter caso na família, né? na minha tem um caso de gêmeos que é por parte da minha mãe e do meu marido não tem caso eu acho que a probabilidade de ter gêmeos seria, tipo, bem pequena só que eu ia amar ter gêmeos principalmente se fosse um casal, assim, sabe? eu ia amar lógico, ia dar um trabalho absurdo, né? mas eu ia amar ter gêmeos bom, Camila Oliveira Caguto ela perguntou Babi, você tem medo de quando Henrique nascer você se sentir sobrecarregada com o blog e o YouTube? a Maria, a Jade e o Henrique as tarefas de... ah, tá com o YouTube, com a Maria, com a Jade, com o Henrique as tarefas de casa, limpeza, cozinhar beijos, linda te acompanho há muito tempo queria muito que você me respondesse um beijo pra você, sua perfeita eu tenho medo, sim, gente de sobrecarregar com certeza porque hoje já sobrecarrega algumas coisas, assim, pra mim em relação ao blog e o YouTube porque, gente, não é um trabalho fácil não é um trabalho, assim, tranquilo entendeu? eu tenho um pouco de medo disso com certeza mas, assim, tem uma pessoa hoje em dia que ajuda na minha casa a limpar só que só vem uma vez por semana toda quinta-feira ela vem então, assim, é menos mal mas, eu acho que eu tenho tudo isso mais cozinhar, mais beber é muita coisa então, eu tenho um pouco realmente, eu tenho um certo medo, sim só que eu acho que eu vou eu acho, não, eu tenho que dar conta, gente porque, confesso que eu tenho medo eu não sei como que vai ser, assim e até a relação ao YouTube e ao blog é assim, como que eu vou conseguir gravar e, tipo, ele vai chorar e eu vou ter que dar atenção eu sei que quando eu venho nascida eles dormem bastante então, é um ponto positivo mas, e quando ele tiver um ano que eles não param? então, eu não sei, gente eu acho que o tempo vai levando, sabe? Deus vai me mostrando o caminho certo das coisas Patrícia Branquim Gurgel perguntou Babi, em relação ao parto já sabe se fará ele normal ou cesárea? tem receio de algum? já conversou isso com o Guilherme para saber o que ele pensa em relação à escolha do parto ou é uma coisa que ainda não tem nada decidido? manda beijo pra mim sou de Goiânia e morro de amor por você que o pequenininho que venha cheio de saúde eu mando esse pequeno beijo linda um beijo pra você essa maravilhosa um beijo pra Goiânia também gente, cidade deliciosa então, gente, em relação ao parto a gente não decidiu ainda eu tenho já uma... assim, uma ideia na cabeça e o Guilherme também que é cesárea eu não estou preparada ainda pra ter parto normal assim, falando agora só que assim vai que o Henrique queira nascer antes? ou assim, eu acho que Deus vai levando, sabe? eu ainda vou conversar direitinho com o médico pra ver quais os prós e contras só que eu acho que a mulher, acima de tudo, tem que estar preparada porque é ela que vai estar ali, sabe? eu não estou preparada pra, tipo ter 500 mil horas de parto eu sou zoada eu sou, tipo, cagona mesmo pra dor, pra tudo eu não sei ainda o Guilherme super me apoia na minha decisão mas ele apoia assim que eu faço a cesárea pra dar mulher, sabe? não existe um parto melhor ou um parto pior eu acho que o parto a mulher tem que decidir o que é melhor pra ela e pro bebê, obviamente então, se o meu médico fala não, não tem problema nenhum você pode fazer cesárea ele vai nascer saudável, bonito, maravilhoso eu vou fazer cesárea não tenho preconceito nenhum agora, se decidir o Henrique nascer antes não sei o que pode acontecer e do nada vir parto normal não sei o que bora lá, entendeu? então eu acho que talvez eu não estou um pouco amadurecida ainda com a ideia não sei ainda a Luiza Levado perguntou oi, Fabi queria saber se você vai expor o Henrique no YouTube em outras redes sociais ou tentar mostrar o mínimo dele e também você vai continuar com o seu trabalho antigo? eu te amo muito manda um beijo pra mim um beijo ai, que fofo ela sempre está nos comentários, né, Luiza? então eu sim, gente eu estou expondo a minha gravidez não tem por que eu esconder a cara do Henrique não tem por que eu esconder essas coisas só que eu não vou expor ele 100% no canal porque o meu canal é focado em beleza, saúde e agora está entrando a gestação então com certeza eu vou manter os temas que eu tenho no meu canal e vou adicionar os temas tipo, com o Henrique sabe? eu penso muito em fazer, sei lá primeira noite tipo, com o Henrique em casa pra vocês verem a rotina, sabe? como que é a rotina de amamentação acordando de madrugada eu pretendo fazer tudo isso não quero expor muito ele não quero deixar o canal focado 100% nele não, não quero mas também não quero, tipo, excluí-lo porque, gente estou mostrando tudo pra vocês, né é sacanagem também do nada agora parar, né mas eu pretendo continuar com certeza eu já não estou no meu trabalho antigo então eu estou com o blog e com o YouTube agora Bruna Damiele perguntou Oi, Babi, sua linda amo vocês e seus vídeos então, gostaria de saber se você está usando algum produto para evitar estrias e qual é manda beijo pra mim beijo enorme pra vocês um beijo, sua linda eu já fiz um vídeo, gente falando sobre alguns produtinhos que eu estou usando na gravidez atualmente, pra evitar estrias é uma TNT da Payon que eu estou usando por enquanto não tenho graças a Deus não tive 30 eu não posso falar nada mas também minha barriga está pequena ainda estou de 6 meses então não tem como falar se estourou se vai estourar enfim se vai estourar essas coisas e também estou mesclando com o óleo manda níveis antes perguntou Oi, Babi, linda queria saber se você vai gravar sua ilha para maternidade se vai fazer um vlog para o canal da chegada do Henrique beijos um beijo, meu amor sim, eu pretendo fazer um vlog com certeza já falei pro marido entendeu? porque na verdade quem vai tomar conta dos vlogs será ele, né gente? porque eu vou estar lá tipo, fazendo parto não vou vlogar, né? mas assim a ida, essas coisas tudo com certeza eu pretendo fazer porque eu acho que além de eu passar isso pra vocês de eu compartilhar isso com vocês meu, é uma coisa que eu vou aguardar pro resto da minha vida sabe? então com certeza eu pretendo fazer um vlog sim, de tudo eu indo para maternidade eu tenho do Henrique etc Sayonara Moreira Oi, Babi, linda sou daqui de Natal, R.E. um, adoro seu canal um beijo, linda gostaria de saber se você pretende gravar o seu parto ou fotografar sim, com certeza eu quero fechar um pacote sim, pra poder fotografar o parto e gravar mas não sou eu, né gente? então tem que ser o hospital que eu quero ter que é o São Luís ele tem que ter uma equipe de filmagem própria do hospital então eu não posso pegar ninguém de fora não posso, enfim né, então eu vou ter que fazer com eles mas com certeza é uma recordação pro resto da vida Giovana Macedo Babi, o que você pretende fazer para conciliar o seu trabalho de blogueira e os cuidados com o Henrique? você vai contratar babá? não esquece de mandar um beijo eu não vou ser eu sou muito sua fã um beijo essa maravilhosa ai, como vocês são lindas gente gente, eu não pretendo ter babá a gente não sabe eu não sei como que vai ser futuramente mas eu não pretendo ter babá porque meu sonho assim foi ser mãe sabe eu cuidar do meu filho eu dar banho no meu filho eu alimentar eu fazer a papinha eu trocar a fralda e eu não quero uma babá para fazer essas coisas por mim, sabe eu acho assim minha mãe pode me ajudar no começo na verdade minha mãe veio ajudar no começo então logo quando eu estiver no Henrique ela vai ficar mais ou menos uma semana em casa meu pai deve provavelmente também para poder me ajudar sabe ensinar as coisas dar banho essas coisinhas Guilherme obviamente vai tocar a fralda vai dar banho vai me ajudar também porque não é só a mãe que tem que fazer gente, o pai também obviamente tem que fazer e ele tá louco também para fazer essas coisas eu não quero ter babá justamente por isso eu não sei como que vai ser futuramente, tá então eu posso afirmar mas hoje em dia meu pensamento é de não ter babá e pretendo assim tentar conciliar tudo assim, eu quero dar o melhor para o meu filho de mim mesmo e tentar conciliar com certeza com o YouTube gente, com o blog porque sabe é o meu trabalho eu preciso continuar por mais que eu não vou ter uma licença para veridade do YouTube do blog eu preciso dar continuidade porque senão eu não ganho dinheiro né e é de domingos Bambi, queria saber se você já teve algum desejo estranho de comer não gente, não tive nenhum desejo estranho assim para mim não é estranho ultimamente estava com muita vontade de comer salame com limão pegar limão sem salame mas acho que todo mundo come isso né igual manga verde com sal que eu gosto sabe mas acho que essas coisas estranhas todo mundo come Maria Rita Aires como é a primeira sensação quando o resultado dá positivo me responde por favor eu te amo eu também te amo um beijo para você então gente é uma sensação tipo maravilhosa da vida assim é uma sensação única porque eu já estava fazendo já estava tentando engravidar e eu ia fazer o teste dava negativa droga sabe então é uma sensação única para a vida é uma sensação tipo você é mãe é uma sensação ai gente eu não sei explicar vocês são maravilhosas assim é uma felicidade que não cabe nem de você é uma felicidade é um prece que você quer contar pro mundo você quer sair e falar a gente eu gravo eu gravo eu gravo sabe dessas formas Luana Silva perguntou por que do nome Henrique antes de saber o sexo você gostaria de que fosse menino mesmo ou menina gente porque o nome Henrique porque eu sempre amei esse nome não me inspirei ninguém enfim eu desde pequena eu sempre amei o nome Henrique eu falei não eu vou ter um filho chamado Henrique e eu não tive preferência de sexo eu só queria que viesse com muita saúde muita benção e que papai do céu iluminasse bastante só isso Natália Borelli Oi baby tudo bem já pensou como será as visitas quando sair do hospital em sua casa vai restringir por algum tempo ou vai ser normal quando as pessoas forem visitar vocês avisarem antes e irem beijos pra você e pra meu Henrique um beijo pra você também minha linda então eu acho assim tudo depende do meu do Henrique assim se ele tiver com sei lá com cólica ou qualquer coisa do tipo que o meu pediatra fala e não receba visitas eu não vou receber só que assim se estiver tudo bem com certeza eu vou querer receber as pessoas querem sabe estar ali com o Henrique fizeram parte da minha vida fazem parte da minha vida então com certeza eu não vou restringir ninguém não pra ir na minha casa visitar o Henrique não Cláudia Pimentel Oi Babi quando o bebê nascer pode-se por favor filmar a reação da Jade e da Maria ao verem o bebê pela primeira vez beijinhos de Portugal beijos minhas leitoras de Portugal com certeza gente eu acho que essa é uma ideia que já estava na cabeça como filmando a reação delas não sei como que vai ser eu acho que elas vão ficar tipo cheirando tipo que que é isso tal mas com certeza vai ser muito na paz e no amor Viviane Feijó perguntou Babi como que você vai fazer em relação aos cachorros quando o bebê nascer você saber que o pelo do cachorro ou gato ser inspirado pelo bebê é muito perigoso olha eu não vou fazer nada gente não vou doar as minhas cachorras porque elas são as minhas filhas e por mais que o Henrique nasça elas vão ter a atenção que elas sempre tiveram é normal a gente dar atenção mais pra criança pro bebê essas coisas sim é normal só que eu jamais nunca em hipótese nenhuma eu vou deixar de dar atenção pra elas porque elas são os meus amores sabe e só de falar já me emocionou nelas então eu jamais vou deixar elas de lado assim nunca em relação ao pelo gente muitas pessoas perguntam porque assim eu tenho bronquite asmática eu tenho asma eu tenho rinite e eu tenho duas cachorras que só estão muito, muito, muito pelo todos os dias tem muito pelo em casa tem que passar pano enfim e eu tô bem nunca tive asma nunca tive reação alérgica com elas nunca tive problemas respiratórios por causa do pelo delas então eu como experiência própria falo não é porque eu tenho bronquite asmática que eu vou ter algum problema relacionado com o pelo delas entendeu as vezes meu filho pode ter as vezes meu filho não pode ter então eu vou com certeza cuidar mais da casa limpar sempre manter o quarto dele sempre arejado sempre limpinho o chão a casa tudo só que eu não vou deixar meu filho não brincar com as cachorras por causa disso sabe Julie Freitas Pecorelli um beijo tá linda ela perguntou se eu pretendo amamentar se sim você deseja amamentar até o mínimo que seis meses ou vai deixar rolar e ver no que dá gente com certeza eu pretendo amamentar acho que o meu maior sonho é poder ter meus filhos aqui meu filho aqui comigo dando o meu leite né tô até gaguejando hoje tô até eufórica mas com certeza eu pretendo amamentar eu acho que não não vou amamentar ao mínimo isso gente é natureza sabe Isadora Medeiros sempre tá aqui comigo também um beijo meu amor perguntou se eu pretendo fazer um ensaio gestante com meu marido e se eu desejo amamentar né beijo Isadora você sim gente com certeza eu quero fazer um ensaio gestante na verdade já fechei algumas parcerias aí e tá tudo certo assim pra fazer um ensaio gestante com certeza com meu marido e sim eu desejo com certeza amamentar meu maior sonho agora gente vou responder a última perguntinha infelizmente Maria Anísia Santos ela perguntou se eu tô muito ansiosa pra chegada do Henrique e como que como você se vê mãe beijos manda beijo beijo linda então eu tô realmente muito ansiosa tô curtindo cada fase da gestação obviamente mas eu tô muito ansiosa pra o Henrique chegar pra esse momento chegar tão especial aquela mãe gente boba que baba pelo filho que sabe vai querer fazer de tudo pelo filho óbvio quero dar educação devida pra ele sabe quero ensinar ele a fazer as coisas certas a respeitar as pessoas a ser educado com as pessoas a ter uma postura assim boa não falar palavrão essas coisas que eu não gosto não quero que ele seja animado mas em contrapartida eu vou ser babona gente vou querer fazer tudo pelo meu filho vou querer dar o meu máximo dar o meu melhor bom gente então foram essas perguntinhas espero muito que vocês tenham gostado espero que esse vídeo não fique muito longo infelizmente eu não consegui responder todas as perguntas porque eram bastante tinha algumas perguntas já repetidas mas as que eu não consegui responder que não eram repetidas me perdoem gente então é isso se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu joinha o meu like o like do Henrique se inscreva no canal se você não é inscrita super beijo no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau